Ou hoje você vai aprender, hoje você vai compreender uma profecia que realmente vai ser executada. Quer eu queira ou não, quer você queira ou não. Porque já é sabido pela humanidade que de tempos em tempos a Terra sofre um grande reset. Nós chamamos de inversão magnética. O National Geographic, o Discovery Channel, chama de inversão magnética, inversão dos polos. A galera agora está falando de massas coronais que são do Sol. Quando o Sol entra em erupção, essa massa pode afetar a Terra. Cada hora eles inventam uma coisa que está correlacionada a isso. E muitos têm se falado sobre o fim dos tempos por causa desses objetos. Mas a verdade é muito pior do que se imagina. Porque junto com esse grande curto circuito, esse grande plasma que vai se adentrar em nossa dimensão, muitas coisas sobrenaturais e estranhas vão acontecer. Tanto é que o Messias mesmo disse, se alguém vos disser, eia que o Messias não vá, não abra a porta, não vá. É uma lei espiritual. Agora, eu quero mostrar um trecho de um filme para vocês onde todos os aviões caem. Todos, de uma vez. Porque a inversão magnética, ela gera um grande pulso magnético. E esse pulso magnético, ele frita tudo que é circuito. Então, tudo, tudo que é eletrônico. O avião hoje é eletrônico, ele para de funcionar. É como se você estivesse com uma banheira no céu. Os caminhões não param de funcionar, os carros, tudo que é, tudo que tem eletrônico vai parar de funcionar. Os únicos carros que vão funcionar são aqueles antigos mecanizados. E mesmo assim, você vai ter que fazer pegar no tranco. Então, nós iremos voltar, abre aspas, para a idade da pedra, fecha aspas. E claro, o esgoto não funciona, a energia não funciona, o mundo entra num caos. Eu creio que algo assim vai acontecer. Eu só não sei quando. A gente espera uma data, mas excedendo essa data, a gente sabe que vai demorar muito tempo. Só que nós não sabemos quando. Porém, existem registros históricos de antigas civilizações que foram erradicadas. Do dia para a noite, meu irmão. Teve um cientista que foi um geocêntrico, um cara que mexia com terremotos, com o estudo do solo. Um cientista americano que foi investigar sobre a questão dos grandes reboots e resets da humanidade. Ele escreveu um livro chamado A História de Adão e Eva. Não tem nada a ver com Adão e Eva, mas assim, desde a época de Adão e Eva para cá, ele começou a catalogar as inversões magnéticas. De quanto e quanto tempo. Aí, aquele órgão CIA, você entendeu o que eu quis dizer CIA, né? Eles simplesmente confiscaram o livro por mais de 70 anos. Não deixaram o livro ir ao ar. E quando o livro foi disponível ao público, páginas e páginas estavam arrancadas. Textos estavam tajados. Então, já é sabido por todos os governantes que vai dar merda um momento ou outro. Não é à toa que os caras querem substituir a alimentação dos seres humanos por insetos. Os caras querem reduzir a população, porque é mais fácil de lidar com a situação. Por isso que esses caras querem fazer isso. Vamos acompanhar um trecho do filme para você poder entender. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Aí, o cara fala, você ligou a TV? Os governos estão investigando se há alguma correlação com os acidentes. Tá vendo aqui, ó? Tragédia global, tá vendo? Tragédia global. Aí, muitos aviões estão caindo. As pessoas acham que isso é brincadeira. Nos Estados Unidos, eu noticiei isso aqui. Eu noticiei. Primeiro eu falei. O aeroporto de Guarulhos mudou a sua pista de pouso por causa do campo magnético da Terra. Já tinha avisado. Depois eu falei o seguinte. Que lá nos Estados Unidos, durante 24 horas, todos os voos foram cancelados. Sob a alegação que um circuito eletrônico dos aviões está dando defeito. Só que, na verdade, todos nós sabemos que era aeroplasma. Então, durante 24 horas, todos os aviões dentro dos Estados Unidos pararam de operar. Dando um prejuízo multibilionário. Todos. Todos. Em unanimidade. Uma lei federal. Aí, eu tô falando. As coisas vão se acontecendo, se agravando. Aí, esse filme aqui, ele mostra o seguinte. Os aviões, eles vão começar a tudo a cair. Tudo a cair. Qual bomba, cara? Por quê? Porque os aviões, eles são totalmente eletrônicos. Eles têm um painel elétrico. Têm sensores. Tudo isso vai ser fritado no céu. E aí, conforme o avião vai ser fritado no céu, não tem como você pousar o avião. O avião pesa, sei lá, 30 toneladas. Como é que você vai pousar um negócio que tá 12 mil metros do céu e parou de funcionar? E aí, vai mostrando. Aí, eu olho pra cima. E mais um avião caindo, ó. De cabeça pra baixo, ó. Geralmente, cai de cabeça pra baixo porque a tendência do mais pesado é ir pra baixo, né? Tá vendo, ó? E aí, a cidade inteira, você pode ver, tá sem eletricidade, ó. Ó, a galera inteira tá sem eletricidade. E claro, o esgoto, ele para de funcionar. Porque o esgoto funciona à base da eletricidade. O que faz o dreno do esgoto é a eletricidade. Parando de funcionar os circuitos, em menos de duas horas tá tudo entupido. A água que você recebe na sua casa, tudo para de funcionar. Olha como é que a cidade vai ficar um breu. Irmão, você imagina as cidades num breu, num breu. Não tem uma ponta de luz. Você bota milhares de seres humanos que são mais burros do que o macaco. Eu já trouxe o Richard Line falando aqui sobre inteligência humana. Uma pesquisa recente mostrou que a inteligência humana está decaindo a cada 50 anos num valor muito grave, muito absurdo. E que nós já estamos ao par de alguns animais. Golfinho é muito mais inteligente que o ser humano no ponto de agora. O macaco já está se tornando... Nós já estamos em 2023, por exemplo, quando eu gravo esse vídeo, os macacos já estão mais inteligentes em três pontos de QI. Então, a inteligência humana só está decaindo. Aí você imagina, verdadeiros animais no meio da cidade descontrolados, sem água, sem luz, sem esgoto, sem nada. Daqui a pouco a comida acaba, vão começar o saqueamento. Irmão, olha como é que a cidade é sombria, sem um ponto de luz. Aí, olha só, só para você ver aqui, avião caindo e tudo. E aí, esse aqui é um filme que mostra o seguinte, tá? Qual que é a premissa desse filme aqui? Aqui é o dia do juízo final. Só que, na verdade, eu não penso que é o dia do juízo final. Porque o juízo final, ele ainda é pior que a inversão magnética. O dia do juízo final consegue ser pior, não o juízo final, mas o apocalipse. Não é só um dia, né? É uma decorrência de algumas semanas mesmo. Nós não sabemos, porque é um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Tem uma história de três anos e meio aí. Mas é dito que o apocalipse consegue ser pior que a inversão magnética. A inversão magnética já é sem precedentes. Aí tem esse filme, tá? Eu não vou avançar muito o filme aqui, porque esse cara aqui vai fazer besteira. E aí, basicamente, falando sobre os acidentes que estão acontecendo no país. Mas o que eu digo pra vocês, e eu acho que isso aqui que é extremamente importante, é o seguinte, é como que as coisas vão se suceder. Eu chego à conclusão, eu sou da seguinte filosofia. Nós, como seres humanos, nós temos que confiar menos no governo. Não é porque o governo, ele é um monstro colossal. Não, sempre foi. Erastótes, César, Imperador César, Herodes, Salomão. Todo mundo era, e péssimos governantes do mundo, todos eles eram péssimos. Só que acontece. Então, a humanidade sempre foi essa perdição maluca. Só que, se você confia no governo e o governo vem a falhar, o que vai acontecer? Pô, você tá confiando no governo, o governo vem a falhar, aí você tá esperando água. Não tem água, tem gasolina, não tem gasolina, esperando... Então, eu sempre falo que você tem que viver uma vida que você dependa menos do governo. Você tem que... Você mesmo tem que produzir o seu próprio alimento. Você mesmo tem que ter a sua água, o seu próprio esgoto. Você tem que fazer tudo de forma autônoma que você não precise do governo. Por quê? Porque se um dia isso quer acontecer, você vai estar isolado. Sem a electricidade, você vai ficar de qualquer jeito. Quando acontecer o pulso magnético, sem a electricidade você fica. Só que é importante você ter esse amparo, essa proteção. Eu não tô dizendo que a coisa vai acontecer agora. Ai, que o mundo vai acabar, cava um buraco, passa igual um peru, esconda sua cabeça. Não, não é isso, cara. A coisa vai demorar mil anos, cem anos, cinquenta anos. O que eu sempre digo é o seguinte. Se você se tornar dependente do governo, totalmente dependente, o dia que vier a faltar, você vai se estrepar. Por isso que a gente tem que viver uma vida... Eu sempre falo pra eu morar na roça, pra você produzir o seu próprio alimento. Pra você ter um mínimo de independência possível do governo. Porque caso você tenha uma colapse... E assim, ninguém avisa quando vai colapsar. Ninguém avisa. Meu, você vai estar perdido, guardado, você vai estar protegido. Agora, o sistema é o último a cair, né? Eu digo pra você que o sistema é o último a cair. Só que, por exemplo, se os aviões começarem a cair, 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 a gente tem que botar a mão na massa e fazer as coisas. Eu, por exemplo, eu já até mostrei a minha outra rede Pararapururu Social, e acontece o seguinte, cara. Eu não encontro ninguém. Hoje em dia, ninguém quer trabalhar. Ninguém. Eu tentei encontrar um pessoal... Na minha antiga fazenda, eu conheci uns caras que trabalhavam. Mas como eu mudei, fui pra outro lugar. Eu morava numa casa de madeira, eu tava aí mudando. Mudei, vendia a antiga fazenda. E aí acontece, pra eu poder fazer a coisa funcionar, eu tenho que encontrar mão de obra. E não tem mão de obra. Então, muitos serviços que eu precisaria de dois ajudantes, eu tô tendo que fazer sozinho. E eu sou um cara gordo. Eu tenho 1,90m, 1,88m, 1,90m de altura, dependendo da correção da costura. E eu sou um cara pesado, sou um cara obeso, eu tenho gordura, sou um cara obeso, não sou um cara magro. Pode parecer aqui na filmagem, porque só pega meu pescoço, né? Mas eu sou um cara gordo. E aí, eu tenho que fazer tudo sozinho. Tudo sozinho. Então, por exemplo, eu tô em cima de uma rocha. Pra eu poder fazer um buraco, eu botar um morão, eu tenho que quebrar a rocha. E isso eu faço, eu tenho que fazer sozinho, cara. Sem ajuda de ninguém. Então, infelizmente, hoje em dia, a humanidade, os caras não querem trabalhar. Desde aquela época do auxílio Brasil, auxílio emergencial, meu, os caras não querem mais trabalhar. E aí, você faz tudo sozinho. Hoje em dia, eu faço tudo sozinho. As minhas mãos, ó, é calo aqui, ó. Esse aqui é um calo, ó. O calo que deu uma bolha, que deu esses dias pra trás aqui. Olha só, a mão aqui é tudo calo, ó. A mão áspera. Infelizmente, cara, eu tenho que fazer tudo sozinho. Por quê? Porque ninguém, ninguém quer fazer. E é uma ferramenta pesada. Então, eu tô fazendo tudo sozinho. Por exemplo, eu gravo esses vídeos em tal horário, e 70%, às vezes 80% do meu tempo, eu tô mexendo na fazenda. Mexendo na fazenda. Fazendo acontecer. Então, eu gravo esses vídeos, é 20% do meu tempo. Do meu tempo hábil. Do meu tempo de trabalho. Não do tempo que eu tô dormindo. E o restante é fazenda. Eu tento publicar alguma coisinha ou outra pra vocês, mas é fazendo. Então, assim, o que eu digo pra vocês é que a gente tem que buscar uma independência. Fazer o nosso melhor. Porque, do contrário, a gente pode se estrepar, tá? Eu imagino que avião é uma coisa... Assim, só pra vocês terem uma ideia, no ano de 2019, pra 2020, Will Smith, Bill Gates, e pessoas famosas não andaram de avião. Não andaram de avião. Não andaram. Os caras, eles optaram por uma agenda que não iria andar de avião. Em 2019, acho que Bill Gates ficou dentro de um bunker durante um ano. Um ano. Então, o que acontece? A galera pensou que a inversão magnética poderia acontecer no ano de 2019. Inclusive, a elite mundial pensou. Só que aí passou o ano, virou o ano, a galera, ó, realmente, a coisa não é agora, a coisa é depois. Então, assim, a gente não sabe quando a coisa vai acontecer, mas a gente percebe que tá perto. Por quê? Porque a elite mundial fica o tempo todo, ah, os caras não sabem. E aí, você vê, por exemplo, só os tios de inverno, só os tios de verão, não tem ninguém que é da elite mundial que viaja de avião. Ninguém. Então, assim, é por isso que a gente tem que tomar certo cuidado, entendeu? Eu, se eu fosse você, eu tô dizendo que o mundo vai acabar, eu não tenho esse poder pra dizer quando as coisas vão acontecer. mas eu, se eu fosse você, eu buscaria uma vida independente do sistema. Se estar dentro do sistema, todos nós estaremos. Isso é impossível você sair pra fora. A não ser que você crie um novo sistema. Aí, beleza, mas não vai, humanamente é impossível. Então, a gente tem que reduzir, amenizar a situação máxima. É o que eu penso. Se eu tô certo ou não, bom, você que vai julgar. Mas eu penso assim, lembra lá de Sri Lanka lá, os caras ficaram 15 dias sem luz? Você lembra a loucura que ficou a cidade? Pois é, meu irmão, é disso pra pior. E as catástrofes cada vez, aposando a chuva cada vez mais forte, então você imagina a situação. Espero que esse vídeo tenha elucidado na mente de vocês. A proposta do vídeo é só mostrar como que a gente acredita que é a perspectiva das coisas que vão acontecer. Mas é claro, isso aí depende, depende de vários fatores, mas eu digo pra vocês, meu irmão, se tem uma coisa que eu aprendi é que as cidades elas não são fortalezas, elas são um grande abatedor, um verdadeiro abatedor, porque quando der merda, meu irmão, o que estiver ali dentro já era. Agora, eu não sei, pode ser que demore 100 anos pra acontecer, como pode ser que demore um ano pra acontecer, pode ser que demore 10 anos, 20 anos, eu não sei, francamente eu não sei, não tem como saber. Mas uma coisa que eu sei e eu acho que é importante falar aqui pra vocês é que a Bíblia nos ensina a ficarmos afastados das cidades, das pessoas. porque historicamente as cidades são sempre erradicadas. Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.